Olá, galera! Nós somos alunos do curso de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Estamos com a H. Disciplina de Fisiologia Humana com o professor Ricardo Freitas e a partir de agora iremos gravar uma sequência de vídeos sobre a matéria. Eu sou Ana Beatriz, Karina Fires, Maria Nortea Leal, Sarah Rubio. Aguardem os próximos vídeos!